O problema está nesse trecho, no encontro da rua Uruguai com a primeira travessa José Antônio, no bairro de Viné, em São Luís, onde passa uma galeria construída pela prefeitura. No buraco, as ferragens estão expostas e, ao redor, o asfalto já está desmanchando. Pedaços de pau foram colocados para sinalizar o problema e, assim, evitar acidentes. O buraco atrapalha a passagem de veículos na rua, que é um dos principais acessos à feira do bairro. A situação também preocupa os moradores, como Dona Silvana, que mora em frente ao local, principalmente porque se aproxima o período chuvoso. Se cair isso aí todinho, aí quando a chuva vier, aí o negócio vai pegar. Mas aí a gente vai ver se a prefeitura vem fazer isso aí antes da chuva, né? Porque tem que ser antes da chuva, porque quando a chuva vier, aí... Esse aí, por exemplo, ali rarrachou. A rua também é passagem para a Dona Ivanilde, que trabalha em uma escola localizada na rua. Ela cobra providências. E aqui é uma escola, a escola bem aqui na frente, a escola Raio de Luz, que precisa que os pais passem com segurança, né? E a gente vê que não está passando ninguém, até eu mesmo, estou com medo de passar aqui. Então, eu acho que a prefeitura deve tomar providência. E aí